Bom, galerinha, esse episódio tá sensacional e merece o like de vocês Vocês querem que a série continue e tenha muitos episódios Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, mano Vamos dar uma cabeçada no like, mano, pra sair e continuar Eu sei que vocês estão curtindo demais a série de Boruto, demorou? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, demorou? E é nóis Lembrando que aqui embaixo tem botão pra você se inscrever no canal E ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, então quer dizer que meu pai tem uma ponte chamada de Naruto E por que ela não chama Sasuke, tio Sasuke? Porque foi o seu pai que derrotou ele Ah, então o tio Sasuke não fez nada, tio Sasuke Tá aí, aonde que a gente vai agora, tio Sasuke? Vamos pra outra vila agora, temos mais missão Ah não, tio Sasuke, eu tô com saudade do meu pai, da minha mãe Meu pai tá ali, do Sasuke, meu Deus Meu pai tá ali Não, 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 Boruto, Boruto Boruto, para, Boruto Por que que foi? Boruto, vai pra lá Quem foi? Boruto, não é seu pai É meu pai Ah, Charada, Charada, Charada Funcionou Calma, calma Charada, cuidado, Charada, cuidado, cuidado, meu Deus do céu Ele não é o Naruto Ai, meu Deus do céu, quem é ele então, do Sasuke? Eu vou te ajudar, vou te ajudar, Boruto Não sei, ele não é o Naruto Ai, por que que ele tem a forma do meu pai? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ele é muito forte Ele é muito forte mesmo Ai, meu Deus do céu Sorte que eu tenho meu Suzano O que aconteceu com a Charada lá atrás Meu Deus, ele matou a Charada Ai, ai, sai de perto da Charada Sai de perto dela Meu Deus Meu Deus Calma Vai, Tu Sasuke, o seu Suzano, pelo amor de Deus Eu tô conseguindo Esse Naruto aqui parece que ele tem o mesmo poder Ele não deve ter o mesmo poder Ai, ai, Tu Sasuke vai, olha esse Suzano nele, pelo amor de Deus Ai, 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 ai Eu tô usando Eu tenho que... Calma, calma Eu tirei muita vida já dele Cadê, cadê ele? Eu não sei, eu não sei onde ele tá Ele, ele sumiu Cuidado, cuidado Ele pode estar em qualquer lugar Ele pode ser em qualquer coisa, Tu Sasuke Será que... Meu Deus Ele tá lá, tá lá, tá lá Achou Meu Deus, como que ele foi parar aí? Ele tá tentando fugir, eu acho Ai, calma, calma Não deixe, Tu Sasuke, não deixe Ele já... Será que essa nada tá bem, Tu Sasuke? Calma, cuidado, 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 cuidado Calma, calma, eu tô aqui Ele é muito poderoso Ai Cadê ele, Tu Sasuke? Boa, boa Ai, Tu Sasuke, eu acabei desmaiando, meu Deus A Xanah tá desmaiado, ele também, Tu Sasuke Meu Deus Calma, não... Boruto, Boruto, fica longe, Boruto Ele é muito forte, Boruto Biakugan Ai, eu tenho que usar meu Biakugan, Tu Sasuke Eu não tô conseguindo lutar com ele sem o Biakugan Fica longe, Boruto Ele é muito forte Ele tem um poder parecido com o do Naruto Mas, ele não é meu pai, Tu Sasuke Derrota ele logo Eu sei, calma, mas ele tem uma força inacreditavelmente Forte Ai, meu Deus Será que a nada tá bem? Ai Sai de perto da charada Ai Ai, esse cara tá meio Calma, calma Eu tô tentando focar ele Ai, mas ele tá muito poderoso Pra você usar esse sono, Tu Sasuke Meu Deus, que inimigo é esse? Por que ele tem a forma do meu pai? Por quê? Vai, Tu Sasuke, vai, Tu Sasuke, vai, Tu Sasuke Vai, 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 vai Ele tá indo pra água Vai, 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 vai Tá, tá, vamos conseguir, Tu Sasuke Vai, 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 Tu Sasuke Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou conseguir Cuidado Nossa, ela tá bem ali, Tu Sasuke? Eu acho que não Eu acho que ela... Calma, eu joguei ele pra você Mas, Tu Sasuke, derrota ele Ai, meu Deus, esse cara é muito chato Ele consegue dominar o estilo fogo pelo jeito, Tu Sasuke Parece que ele tá ficando mais forte cada vez Ai, eu acho que não, Tu Sasuke Não fala isso Eu tô ficando fraco, é isso Eu tô ficando fraco É, show de chakra, tá acabando, Tu Sasuke Cadê ele? Ele ficou preso, ele ficou preso Vamos deixar ele preso aqui Vamos deixar ele... Ai, Tu Sasuke, tá derrotinho ele, será? Ai, meu Deus Mais um golpe E você morrerá! Ai, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Tu Sasuke Boruto Vem cá, Boruto Ai, Tu Sasuke, eu não sei o que aconteceu aqui Quem que era esse inimigo? Levanta O que que ele queria? Meu Deus do céu Eu não sei como aconteceu isso A gente tem que investigar muito o que aconteceu agora Mas por que que ele tinha... Por que que ele tinha a forma do meu pai? Por que isso? Não sei Talvez isso tenha a ver Que ele tá absorvendo o chakra das pessoas Meu Deus, Sarada, Sarada Ele é bom de Sarada Sarada, Sarada, Sarada Sarada, Sarada Ela não me responde Não, eu vou tentar dar uns pouquinho de chakra pra ela Sarada Sarada Meu Deus, ela tá bem... Sarada Sarada Nossa, é muito sangue Ai A gente tem que levar ela no hospital, Tu Sasuke, agora Temos que levar... Levanta, levanta, levanta Eu vou te ajudar aqui, Sarada Ele não tá conseguindo ficar em pé Meu Deus do céu, meu Deus É tudo minha culpa, meu Deus A Sarada tá machucada por minha culpa Não, Boruto, não, Boruto Calma, Boruto, calma Tio Sasuke, meu Deus do céu Vamos levar ela, Tio Sasuke Eu não vou... Que foi, Sarada? Sarada Eu acho que eu vou desmaiar Não, não, não Meu Deus do céu Não, 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 não Levanta, Sarada Meu Deus do céu Fica comigo Ai Ai meu Deus, a gente precisa levar ela pra mãe dela, Tio Sasuke Olha pra mim, Sarada Olha pra mim Vai ficar tudo bem, tá? Tá Ai, vamos lá A gente vai levar Ah, ela desmaiou Não, não, Sarada Sarada, por favor, por favor Sarada Ai Quem é esse cara? Vamos lá, Sarada Vamo lá, por favor Por favor, levanta Por favor Sarada Não, não, para de desmaiar Por favor Meu Deus, a gente tem que ir Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou ter que chamar alguém Pra levar ela pra casa, eu acho Mas é muito sério Isso é legal Até que ali na vila tem O curador Alguém que faz Ah Justo pra curar ela Ah, eu acho que deve ter alguns Algum ninja médico lá, Tio Sasuke Ai Ai Então eu vou levar ela pra ali Pra vila da névoa de novo Pra ela ser curada rapidão Mas eu acho que ela não consegue andar Sei lá, Tio Sasuke Acho melhor você ir lá Ai Vou chamar alguém pra 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 vir ajudar ela, tá? Tá bom, então, Tio Sasuke Vai lá, eu vou ficar aqui com ela Sarada, por favor Morre, por favor Eu vou morrer, por favor Por favor Você tem que ficar comigo ainda, Tio Sasuke Só vou te estar se machucando Por minha culpa Não é a sua culpa É, você foi pra cima dele Ele te machucou Olha, eu vou acabar com esses caras Eu vou acabar com esses caras Você não consegue ficar de pé, Charada? Não Tá doendo muito Ai, meu Deus do céu O que será que ele fez com você? Ai, meu Deus do céu Por favor, Charada, levanta Não Ai Ai Ai, meu Deus Eu não tinha o que fazer Eu vou ter que explodir o Tio Sasuke Ai, Charada Você tá tudo machucado aí no chão Por causa de mim Tudo é minha culpa As pessoas só se machucam Para, Boruto Você tá toda machucada por mim Hoje Tô chegando Tô chegando Quem, quem, quem Ai, meu Deus É o GG Vem cá, vem cá, vem cá Ele tá aqui, tá aqui Cura ela, por favor Por favor, por favor Cura, cura Cura ela Vai Ai, por favor Por favor, por favor Ai, fora que ela vai viver Vem cá, Charada Charada, vem comigo, Charada Vem comigo, Charada Vem cá Vem comigo e eles Vai E eu, Tio Sasuke Fica aí por enquanto, Boruto Fica aí por enquanto Pra ela não preocupar ela Vem cá, Charada Vem Ai, meu Deus Eles foram lá Charada Você tá se machucando Todo mundo Tá se machucando Por minha culpa Todo esse sangue Da Charada aqui Ai, meu Deus Eu preciso lá ver Será que eles estão bem? Cadê? Cadê? A Charada também Será? Meu Deus Boruto, Boruto Calma Meu Deus Cadê a Charada? Deixa ela lá Deixa ela lá Eles estão curando ela Mas ela não vai morrer Tio Sasuke Ela tá se machucando Por minha culpa Não, Boruto Calma, Boruto Não é sua culpa Por que era meu pai Que tava atacando a gente Tio Sasuke Não era seu pai, Boruto Era alguém Vestido Parecia seu pai Mas não é seu pai É um clone praticamente É tipo um genjutsu Que eles estavam usando? Sim Então Quer dizer que é aquelas pessoas É aquele clã Que me quer Tio Sasuke Eu tenho certeza Só eles conseguem fazer isso Sim Passaram os abos Boruto, Boruto O que foi? O que foi? Pode estar acontecendo isso Em outras vilas Em outras vilas também Até em Konoha Tio Sasuke A gente tem que voltar pra lá E vamos ver a Charada Por enquanto Será que ela tá bem? Por favor Por favor Por favor Por favor Charada Eu acho que sim Ela tá bem já Boruto Você tá bem? Vem cá Tô Melhor Eu fiquei tão preocupado Meu Deus Desculpa Charada Eu vou levar ele De novo lá pra lá Tá bom Tio Sasuke Vai lá Hoje eu vi Charada Que eu realmente gosto de você Mas eu não posso Deixar você se machucar Por minha culpa Não foi sua culpa Boruto Foi sim Charada Você tentou Foi eu quem escolhi Lutar com ele Por você E com você Então Mas se não fosse Você não teria se machucado Foi escolha minha Tá Desculpa Tá bom Tá Mas a gente tem que voltar Pra Konoha Charada E o Tio Sasuke Também vamos voltar Porque Eles podem estar fazendo isso Lá em Konoha Com as nossas famílias Vamos lá Vamos Tio Sasuke Vamos Vamos Ai meu Deus Se eles tiverem relado O dedo na minha mãe Na minha irmã Eu vou ficar muito bravo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Temos que correr Vamos lá Temos que correr Tio Sasuke Ainda bem que você tinha Aquele suçando Tio Sasuke Então a gente estaria ferrado Ai meu Deus Vamos logo Tio Sasuke